Pessoal, bem-vindos a mais uma audiotipo para o canal Betopédia. A aposta que trago hoje é de um jogo entre o Frankfurt e o Flora Thaline. Qualificação para a Liga Europa segunda mão. Na primeira mão o jogo ficou 2 a 1 a favor do Frankfurt. Teve muitos remates, dominou mas não conseguiu marcar mais golos. Neste jogo da segunda mão eu espero um Frankfurt a dominar do início ao fim. Penso que vamos ter um jogo com bastantes golos. O Frankfurt ainda agora fez um amigável no dia 28 contra uma equipa da Alemanha, divisões inferiores e goleou também por 7-0. Fez uma boa pré-época, manteve a estrutura da equipa. Apenas saíram o Waller e o Jovic, mas entrou um ponta-de-lança que era do Estrela Vermelha, que é um bom ponta-de-lança. E voltou um avançado japonês que estava emprestado ao St. Jordan da Bélgica. Eu acredito num jogo com bastantes golos. São esperados também 48 mil adeptos. É o primeiro jogo oficial do Frankfurt, esta época em casa. Sobre a equipa do Flora Tallinn. É uma equipa jovem, tem 3, 4, 5 jogadores experientes que eram da seleção, 34 anos, mas penso que não vão acrescentar grande coisa. Sempre que equipas estónias vão jogar a Alemanha, incluindo seleção, e saem de lá sempre com o saco cheio. Dito isto, eu acredito que o Frankfurt vai entrar forte e vai marcar logo na primeira parte. A minha aposta para este jogo é Frankfurt, o handicap menos 1,5, a pagar 1,80 na tripet. Boa sorte e boas apostas. Boa sorte e boas apostas.